e ae meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim pra quem não me conhece eu sou o gêmeo e hoje estamos de cada varax cada varax eu não sei pronunciar um desse bicho de aqui é um bicho novo aqui do ar que galera estou resolvi trazer para vocês então vamos para a nossa game play de hoje para quem não conhece esse jogo que eu estou jogando é o ar que survival evolved que eu esqueci de falar mas agora eu tô continuando vamos ver que esse bichinho que é capaz eu já sei que ele dá um salto do caramba também escrito ele é muito forte e lembro-me e responder o meu grito eu ouvi outro grito vindo de lá galera se tiver outro desse vai ser muito legal então vamos dar nós da início a nossa game play ali a gente pode ver uns que isso é um diga um rex é um rex sai fora é uma tapão aí ó eu estou a ver com o que está mais alto eu vou ver com o que está mais alto tá pensando que é seu rex sai sai também tomou 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 caraca 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 grudou aqui em mim uou esse rex é forte galera a desvantagem do rex é a lerdeza dele é que tem de tomar isso caraca tá jogando muito sangue do rex olha quanto sangue está sendo rex galera caraca velho olha como a última o rex tá muito espiritual de já a galera no calma a gente bater com inteligência não adianta atacar só com um cérebro que o rex também é muito esperto toma caraca esse golpe dele está muito dá um cincuramento para mim vai acabar morrendo de hemorragia Eita, grudou! Como é que você acaba morrendo de hemorragia? Olha só, velho! Toma! Caiu! Caraca, velho! Muito forte, velho! Esse puxa é muito forte! Como eu vou atacar isso ali? Isso é muito fraco! Ou... Eu vi alguma coisa aqui ou foi aquilo ali! Pronto! Que isso aqui, velho? Tá achando o que, velho? Oxi! Ih, é cego, doido! O bicho tá atirando lá do outro lado, tá? E aí, doidão! Olha! Olha eu aqui, ó! Isso! Sai fora! Eita, velho! Sai fora, velho! Tô com uma tela roxa agora, galera! O que é esse aqui? Tem um monstro de duas cabeças aqui, velho! Tem um monstro de duas cabeças aqui, velho! Dragões! Caraca, velho! O que é esse aqui? Caraca, velho! Escolhi de duas cabeças! Toma, toma! Toma, seu ferioso! Cai fora! Toma! 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 Tem alguma coisa ali também, galera! Olha só aí! Tá me ajudando! Ih, vem um dragão agora! Sai fora, seu dragão! Sai fora, seu dragão! Sai fora, seu dragão! Caraca, velho! É mais forte que o meu! Toma, toma! Caraca, ele tá um mortal, velho! Toma! Ah, então eu tô pegando fogo! Caiu! Olha, galera! A gente fez um amiguinho! Ih, você vai me atacar! Não, galera! A gente fez um amiguinho! Que legal! Tem uns amiguinho! Que legal! Vem, amiguinho! Vem, amiguinho! Vamos! Tem que proteger ele porque eu sou muito grande e ele é muito, mas muito pequenininho, né, galera! Tem que proteger ele! Oh! Tem um monstro aqui já! Bora matar logo aqui! Esse monstro feioso! Irrendo! Toma! Toma isso, seu feioso! Toma, seu feioso! Caraca, velho! Esse tá mais forte que o outro, galera! Nossa, mano! Toma isso aqui! Toma isso, seu feioso! Toma isso! Eita, velho! Caraca, velho! Toma! Caiu! Cadê nosso pequeno amiguinho? Olha! É! Aquilo? Apoio! O que é a gente tem a opção? Ai, eu vou correr! Não desculpa! Não desculpa! Não desculpa! Existe o que tem uma opção! Não desculpa! Não desculpa! Está no meio! Não desculpa! Você desculpa! Eita! Não desculpa! E aí saiu proteger ele com a minha própria vida vem amiguinho, vem amiguinho, vem ai me solta amiguinho bora pela estrada aqui, né isso, eu falo que bora pela estrada então um mega flu desse nossa amiguinho também é louco vamos amiguinho, vamos amiguinho calma, pode vir devagarzinho não tem press não tem press caraca, isso amiguinho a gente é muito guerreiro velho será que ele consegue matar cuidado pãozinho cair cuidado, cuidado, cuidado menino deixa o sanguinho ele se atacando tudo olha só olha o monstro de duas cabeças Toma, toma seu nervoso toma eita bag caraca vem, caraca boneras O que é isso? O que é que ele esta? Não escuto o passo dele, nem nada. Vem, amiguinho, vem, amiguinho. Cadê você? Ai, mano. Como assim, velho? Será que ele estava para baixo? Ai, meu Deus. Será que eu vou resistir a segredo? É só por isso. Puts. Ai, que putz. Cadê o nosso amiguinho, velho? Eita, velho. Você não é nosso amiguinho, não. Sai daqui. Caraca, velho. Ai, não. Sai. Vocês devem ter matado ele, mano. Põe esse aqui. Ai, sai. Sai, seus feriosos. Não, não, amiguinho, velho. Não acredito que eu perdi meu amiguinho. Ai, 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 velho. Meu Deus do céu, eu vou morrer também. Ai, não, velho. Toma, toma. Toma. Caiu. Amiguinho, não acredito que eu perdi você, velho. Ele era tão pequenininho. Nossa, velho. O que é isso? Sai da minha frente. Você vai sair. Sai da minha frente. Eu quero ver o amiguinho. O que é isso aqui? Ai, meu Deus do céu, mano. Socorro, 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 socorro. Sai, seu bichorreiro. Sai daqui, vai. Não, não, não. Você corre aí. Vai cair a parada. Não vai correr não. Eita, caraca, velho. Que que é isso aqui, velho? Já ataca na velocidade da luz, galera. Caraca, velho. Ai, mano. Eu acho que ele era lento. Ele ataca na velocidade da luz, mano. Olha isso. Pera aí. eu achei que o nosso amiguinho não é não ai seu deus ai mano caraca véi meu deus do céu caraca to com medo desse bicho aqui véi sério mesmo sai sai perto de mim ai minha mãe do céu do céu caraca caraca eu to caindo caraca que bicho forte velho meu deus do céu mas esse foi o video de hoje galera espero que tenha gostado arrebenta o dedo no like e aí galera se inscreve no canal se não for inscrito até a próxima é nóis valeu e fui a pra eu Amém.